Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aca e galera bem-vindos de volta a Capital Slab aqui no canal do Aca, mais pra ter vocês comigo, se você gosta dessa série, já desce aqui, deixa aquele like, dá aquele reforço aqui pra gente continuar a campanha aqui pra vocês, eu em particular tô me divertindo bastante, vocês sabem que isso aqui é um dos jogos que eu mais gosto de trazer pro canal, e galera, se você tá interessado em Capital Slab, se você quer comprar Capital Slab usando meios nacionais, tem um link aqui na descrição, você vai cair na minha loja virtual, você consegue comprar lá, eu tenho uma parceria com os desenvolvedores do jogo, então eu consigo vender por meios nacionais pra vocês, tudo bem? E galera, vamos continuar aqui, vamos dar uma repassada, o que que acontece? Nesse momento, tá, tá muito bem pra falar a verdade, olha só, a nossa corporação nesse momento, aliás, perdão, 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 eu quero vir aqui no overview, tava dando uma olhada em algumas outras coisas aqui, mas nesse momento, né, nós temos um patrimônio aqui de 147 milhões, ou seja, muita coisa a gente já tem de patrimônio aqui acumulado, né, nós temos vários prédios comerciais que nós construímos, eu mostrei pra vocês como é que fazia ali pra aproveitar a oportunidade que a gente tava tendo, porque tava faltando muito prédio comercial nessa cidade, então eu acabei trazendo os prédios comerciais, as coisas estão indo muito bem, obrigado. A gente tá no meio de um boom, né, um mercado em booming, ou seja, ele tá expandindo violentamente, né, muito bom pro nosso crescimento, tem que tomar um certo cuidado pra não, ah, não ir demais aqui, com muita sede ao pote, mas, mas tá ok. Ah, e outra coisa que tá acontecendo aqui, galera, é o seguinte, na Wacarejo, ela também vai muito, meu obrigado, tá, ela começou ali com 20 milhões, se eu não me engano, já tá com 60, ou seja, subiu muito de preço, né, subiu muito de valor, tá, tá ótimo, eu não vou reclamar de forma nenhuma disso, ah, e ela tá com uma captação anual aqui muito interessante. E galera, eu sinceramente acho que é a hora da gente começar a segunda parte do nosso projeto, que é melhorar, não melhorar exatamente nossos produtos, mas começar a entrar, começar a pisar no mundo digital, pra mexer com a empresa lá de mídia, vocês sabem que é muito rentável aqui, né, dá muito dinheiro ter uma empresa de mídia, e além da empresa de mídia, nós queremos também começar a melhorar nosso comércio eletrônico. Eu tava dando uma olhada nas empresas que surgiram aqui, a única empresa de mídia que surgiu até o momento, né, de mídia digital, foi essa Magnet Corp, se a gente olhar aqui na tecnologia, ela tá pesquisando exatamente Instant Messaging, Social Network e Social Network e UI, né, ou seja, esses caras vão ficar especializados justamente nas redes sociais, né, os caras estão muito bem neste ponto. Ah, então eu vou, eu tentei dar uma olhada no preço pra gente conseguir comprar elas, porque é muito caro, 280 milhões nesse momento. Dá pra levantar 280 milhões? Galera, por incrível que pareça, dá, tá? Por incrível que pareça, a gente consegue levantar 280 milhões, só que não vale a pena, porque a gente ficaria muito endividado, não seria saudável pra nossa empresa, certo? Então deixa essa empresa aí, né, não vamos mexer com ela não, inclusive deixa eu dar uma olhada nesse CEO aqui. Ah, Research and Development, ele tem 60, né, ok, e Social Network, o cara realmente é especializado nisso, interessante, levaria o CEO junto, né, mas no momento a gente vai tentar expandir nossos negócios sem ter que alavancar tanto, né? Uma das coisas que eu mostrei pra vocês é que nossas ações estão com preço muito lá em cima, eu sinceramente acho que seria uma boa começar a, talvez, emitir algumas ações, a gente poderia emitir algumas ações aqui, cadê? Aqui, emitir pelo menos aqui 5% de ações, eu sinceramente acho que vale a pena colocar aqui pelo menos 5% de ações, tá? Isso aqui levantaria aqui 26 milhões, é isso mesmo? Poxa, é isso mesmo, mas isso não resolve exatamente o meu problema, né, se fosse 10% a gente levantaria 56 milhões, quer saber? Deixa quieto aí, não vamos levantar nada não, por enquanto tá tranquilo, a gente não tá exatamente precisando de dinheiro, poderíamos aproveitar o momento de oportunidade, poderíamos, vamos continuar expandindo. Que bem, galera, não, a gente vai emitir sim, sabe por quê? Eu vou abrir algumas coisas agora que basicamente só agrega prejuízo, só agrega investimento nesse momento, e quando eu vou aumentar as minhas despesas, aumentando as minhas despesas, os preços das minhas ações tendem a cair um pouquinho, então eu vou emitir um pouquinho agora, até porque depois eu posso comprar, eu acho, se bem que eu não tenho ação pública mais. I don't know, vamos, vamos emitir um pouquinho, vai? A gente tá numa oportunidade aqui, vamos emitir pelo menos 20 milhões aqui, vamos emitir 5% aqui, certo? Talvez até menos. Pronto, vamos emitir aqui 4% de ações, a gente vai levantar 21 milhões, tá ok, né? Emite aí, pronto, ok, a gente caiu pra 56% do controle, ou seja, valeu a pena, né? Valeu a pena, emitiu aí, isso geralmente tem um impacto negativo, que é diminuir o preço das ações, tudo bem, não tem problema nenhum. Ah, e neste momento a gente tá com 46 milhões em caixa, a gente tem uma bela grana ali pra investir, na verdade, talvez eu até precisaria de mais, galera, mas tudo bem, se precisar de mais, a gente emite mais. Ah, o que que acontece, galera? Vamos, neste momento agora, montar o nosso QG, tá? Nosso Headquarter, a gente vai precisar dele. Vamos pegar esse Headquarter aqui, vou colocar ele aqui, cara, poderia... Pera, what? Tô montando o cara errado, né? Vou variar. Headquarter, pronto. Poderia colocar ele aqui, poderia colocar ele por aqui, realmente não sei. Coloca ele um pouquinho mais afastado, vai. Coloca ele aqui, perfeito. E aqui nós vamos fazer o departamento, cadê? De pesquisa. Ah, Technical Officer, não, cadê? Ok, galera, eu abri aqui alguns departamentos, ficaram alguns pra trás, mas esses por enquanto a gente não vai utilizar, né? Ah, eu abri outro CTO aqui, eventualmente a gente vai contratar um CTO, né? Pode ser especializado em alguma dessas áreas que a gente tá evoluindo aqui, Mas por enquanto não, não vou colocar ninguém aqui. O departamento que mais me interessa é o departamento de recursos humanos aqui, tá vendo? Ele é justamente o departamento que me permite procurar por talentos aqui, é justamente o que eu preciso. Eu quero olhar o melhor local, né? A gente vai encontrar aqui, pesquisa para vídeo, né? Vídeo Storage e Vídeo Streaming, exatamente esses dois aqui que eu preciso. Então, em Ellington tem uma galera, provavelmente não são os melhores. Lá em Mascotes tem muito bons para vídeo streaming, tá vendo? Muito bom para vídeo streaming. E aqui em Trier é horrível, né? Então, vídeo streaming tem que ser em Mascote. Vídeo Storage tem que ser em Ellington. Não, vídeo storage tem que ser... Tem que ser... Realmente não sei, tá bem parelhado aqui, na verdade. Definitivamente não aqui. 2 de 89, voltou 84, que depois vai cair para 66. Vai para 69, 61. Tá, no geral em Mascote é melhor. No geral em Mascote é melhor. Vídeo Storage em Mascote. E Vídeo Streaming também em Mascote. Então, nós vamos construir nossos departamentos de pesquisa para começar a pensar em uma mídia digital justamente lá em Mascote. Isso vai custar muito dinheiro, tá galera? Muito dinheiro, vocês vão ver. Ah, e eu já vou olhar aqui também e-commerce. Cadê? Oh, crap. O que eu cliquei? E-commerce UI e o outro e-commerce. E-commerce Core e E-commerce UI. E-Mascote. Em Ellington é um pouquinho melhor. Em Ellington é melhor. E-commerce Core e E-commerce UI. Mascote é melhor. Tá bom. Então, eu preciso de 3 departamentos de pesquisa em Mascote. 1 departamento apenas de pesquisa em Ellington. Certo? Galera, eu vou emitir mais ações aqui porque a gente vai precisar. Eu vou emitir mais ações porque a gente vai precisar. Vamos colocar o mínimo desconto possível. Eu vou emitir aqui mais 5%. A gente realmente vai precisar disso aqui. Crap, eu não consigo emitir agora. Tá bom, whatever. A gente acabou de emitir. É por isso. Então... Oh, crap. Eu já esqueci. Como é que é mesmo? Mascote 3 e Ellington 1. Certo? Então, Ellington... Vamos colocar afastado. Nossas estações de pesquisa. Talvez próximo, se a porta não é uma ideia, né? Vamos comprar aqui terrenos. 2x2. Se não me engano, é 2x2 mesmo? Se não me engano, é 2x2 mesmo. Eu vou comprar... Não, eu não vou desperdiçar a grana aqui, não. Vamos comprar só o necessário. Vamos colocar o RD aqui. Coloca aí. Pronto. RD colocado. Vamos colocar aqui. Ele é pra tecnologia. Perfeito. Pesquisou tecnologia. Vamos contratar aqui o pessoal do video streaming. O do video storage. Mas não é nenhum, nem outro. Comércio. E-commerce. Os dois de e-commerce aqui é bom. Pera aí. E-commerce core, galera. E-commerce core. O que a gente precisa aqui, tá? E-commerce core. Então, a gente vai contratar esses caras. Contrata tudo aí. Começa a pesquisar. Antes de começar a pesquisar, na real... Outro detalhe que a gente faltou fazer, galera. Aqui no headquarter, nós queremos contratar o CTO, né? E aqui que vem a sacada. Eu preciso... Poderia ser um COO também. Poderia ser um COO também. Vou pensar um pouquinho. Beleza, galera. Vamos lá. Olha só. Eu preciso muito contratar o CTO, tá? E eu tava dando uma olhada até no fórum agora. E de fato, né? Como eu esperava. O CTO, o que interessa de verdade no CTO, é a quantidade de research and development que ele traz, tá? E é o que eu estou atrás nesse momento. Se eu não me engano, tinha um cara com research and development aqui de 100. Você? Não. Você. Exatamente esse cara. Xavier Patterson. E ele também é especializado em household products. Nós não estamos precisando nada de household products. Eventualmente, a gente até pode fazer isso. São eletrônicos, tá, galera? No geral. Não eletrônicos. São eletrodomésticos. Então, vamos contratar esse cara aqui como CTO, tá? Esse cara aqui é o nosso CTO. Quatro milhões anual. Ok? Eu pago. Vale a pena. Eu quero que ele mude o RD Projects. Não. Não. Tecnamento. Beleza. RD Projects. De jeito nenhum. Tá? Então, isso aqui é o principal motivo dele estar aqui. É que ele vai aumentar muito. Ele vai avançar muito a quantidade de pesquisa que a gente faz. Mas eu até deveria ter mostrado pra vocês, mas eu acho que não deu. E antes de eu fechar o Headquarter aqui, tem uma outra coisa que eu quero fazer. Aqui no departamento... Cadê? Do investidores, galera. Eu vou começar aqui a investir aqui, ó. 100 mil, tá? No departamento de investidor, tá? Que lida com... Seria o RI da empresa. De relação com o investidor, né? Por quê? Porque isso aqui vai melhorar um pouquinho aqui a nossa... A performance da nossa empresa. Nossa empresa vai começar a valer mais. Então, quando eu emitir ações, eu vou conseguir captar mais dinheiro. Coisas desse tipo, tá? Então, vamos começar a investir 100 mil aí. Eu acho que vale a pena. Então, aqui em Elton, galera. Esse lugar aqui, ó. Repara. Ele já tá tomando conta, certo? Então, quando eu começar aqui, em um ano, ele vai trazer muito mais benefício pra gente, né? Eu poderia ir até com dois... Um ano é o suficiente pra gente aqui. Um ano é o suficiente. Vamos fazer de ano em ano. 32, 32, 64. Dá uma boa diferença de fazer de dois anos direto, né? Mas eu acho que de um ano em um ano tá ok. Certo? Perfeito. Então, deixei um ano. Vamos pesquisar de ano em ano mesmo. Tá ótimo. E ele faz o que ele tem que fazer aí. Ele lida com a galera. Enfim, né? Ele se vira com essa RD aqui. E aqui em Mascot, nós queremos contratar... Nós queremos construir, né? Três prédios. Vamos olhar aqui se tem algum lugar que é um pouco melhor. A gente pode fazer aqui. Pode fazer aqui. Gosto desse lugar. Vamos comprar aqui, ó. Buy. Com você mesmo. Eu quero lugares dois por dois. Esse aqui. Gosto desse lugar. Um, dois, três. Vamos fazer aqui primeiramente. E aqui eu quero RD Centers. Um, dois, três. Perfeito. No primeiro aqui, nós vamos colocar, né? Centro de tecnologia. Thank you. E aqui nós vamos colocar E-Commerce Wii. Certo? E-Commerce Wii. Contrata todo mundo. Começa a pesquisar. De um ano. E ele se vira aí pra fazer as coisas que tem que fazer. E aqui, galera. Mesma coisa, né? Vamos colocar aqui. Lembrando que isso aqui é bem caro, né? Fazer esse centro de pesquisa. Vai gerar custo. Nossas ações não vão performar tão bem assim não, tá? Video Storage. Contrata todo mundo aí. Coloca de... Vai ser o suficiente. Se não me engano, eu preciso de 30 de Video Storage pra começar alguma coisa, certo? Se não me engano, é isso. Vamos aqui na Digital Edge. Internet Guide. Video on Demand. Não. Preciso de 10 só. Preciso de 10. Preciso de 10. 10. Tá bom. Então, se é 10, tá mais tranquilo, né? Vamos começar de ano em ano mesmo e boa. Faz de ano em ano aí. Pum. Pronto, ok. Ele se vira aí cuidando disso aí. A mesma coisa aqui, né, galera? Vocês mesmo, ok? Vamos colocar aqui. A gente já tem Video Storage. Agora, Video Streaming, certo? Contrata todo mundo aí. Começa. Faz de ano em ano aí. Perfeito. Então, repara. O investimento foi pesado. Sobrou 18 milhões pra gente, né? É um bom dinheiro em caixa ainda. Tá tranquilo. Inclusive, eu poderia tentar comprar parte das minhas ações. Aqui. Vamos comprar aqui de volta, né? Porque eventualmente a gente vai querer emitir mais, né? Vamos comprar aqui 2% da nossa empresa. Pronto de volta. Estamos com 7 milhões ali. Tranquilo. Não pretendo fazer um investimento tão pesado por enquanto, né? Mas foi importante recomprar essas ações aqui. Eu sinceramente acho. Deixa eu ver. Poderia comprar até mais 1,54%. Vale a pena? Acho que não. Acho que não. Talvez valha a pena. Eu vou aumentar minha participação. Daqui a pouco eu posso emitir mais. Eu vou... Eu vou comprar mais... Mais um pouco. Vou comprar aqui mais... 4,8 milhões. Mas quase mais 1% das ações, né? Pronto. Comprou. Nesse momento a gente tem quanto do controle da empresa. É importante manter o controle da empresa, tá, galera? Ah, outra coisa que eu poderia fazer é vender essas outras ações. É, vamos fazer isso, galera. Para o Signal, eu quero vender, né? Vente tudo aí. Vente tudo aí. Vente tudo aí. Tem que aproveitar que as nossas ações estão valendo bem, né? Vim de tudo, tranquilo. A gente tá ali com 3 milhões. E eu vou colocar o restante dos 3 milhões aqui nesses por cento aqui, certo? Então, basicamente, eu emiti, diluí a galera e recomprei minhas ações. Basicamente, eu aumentei o meu controle das minhas ações aqui, né? Da minha empresa. Tá ótimo, tranquilo. E a gente vai fazendo isso de 5% em 5% conforme for tendo a oportunidade, certo? Certo, né, galera? Qual que é o problema, galera? Agora, né, a nossa empresa, ela vai diminuir um pouquinho essa curva ascendente aqui de lucro anual, né? O que tá ok. E outra coisa que eu fiz também aqui, galera, eu vou até acertar um pouquinho mais. Eu quero um milhão anual, pelo menos. Um milhão anual. Por quê? Porque daí eu vou começar... Um milhão anual? Um milhão anual eu acho que tá ok. Vamos ver como é que vai seguir isso aqui, né? Eu tô pagando 4 milhões pro CTO, um milhão pra mim. Tá começando a ficar caro, né? Tá começando a ficar caro o operacional aqui. Mas tá bom, deixa aí. Por enquanto tá tranquilo. Daqui a pouco também nós vamos contratar um chefe de marketing, mas não agora, tá? O instante aqui tá tranquilo. E ou seria interessante se eu quisesse especializar algumas das minhas operações, mas eu decidi que não, tá? Vamos deixar aqui dessa forma. Vamos deixar o tempo passar. Até aumentar um pouquinho a velocidade aqui. Vou ficar de olho no que o Macarejo tá fazendo. É bem importante ver o que esses caras estão fazendo, né? O lucro anual deles, deixa eu até ver. Uau! Subiu muito, né, galera? 25 milhões. Os caras tão insano. O nosso lucro aqui tá subindo, mas não na velocidade que nós gostaríamos. Ah! Outra coisa que eu fiz aqui, eu acho que eu não mostrei pra vocês, não tenho certeza. Eu criei o departamento de real estate aqui, né? Justamente pra regular todos os aluguéis direto daqui. É bem mais fácil, bem melhor, principalmente se a gente for continuar com essa questão aqui do real estate, tá bom? Vamos dar uma olhada nos nossos estoques. Repara, galera, como eu tinha comentado, né? Vai cair. Vai cair, galera. Não tem o que fazer, né? Como a gente emitiu, o custo operacional ficou maior, estamos investindo agora na parte de tecnologia. Então, fica mais caro, né? E a partir do momento que você aumenta o seu custo operacional, você diminui o seu lucro. Se você tá diminuindo o seu lucro, galera, não tem outro jeito. A galera, as suas ações vão cair. Não tem o que fazer, né? Mas tudo bem, a gente tá indo bem. Eu sinceramente acho que a gente tá indo muito bem. Nosso, a gente tá tendo um lucro. Vamos dar uma olhada aqui nos nossos prédiozinhos. Já tá em 76, tá vendo? 78, muito bom. Vamos ver se tem alguma demanda aqui em alguma cidade que a gente poderia aproveitar. Cara, a mascota ainda continua com demanda. Eu tô quase indo lá fazer um prédio. Quase indo lá fazer um prédio. Quase indo lá fazer um prédio. Porque são oportunidades, né, galera? São oportunidades. Deixa eu ver aqui. Isso aqui começou a plantar. Começou a plantar cacau. Legal, legal, legal. Deixa eu ver quando que é a colheita. A colheita é em outubro, tá? Então, em outubro a gente consegue aumentar a nossa operacional aqui. Trazer um pouco mais de outro tipo de comida aqui, né? Vai ser bem interessante pra gente. Isso aqui, galera, já tá no máximo, né, o treinamento. Isso aqui também tá no máximo, tá tranquilo. Aumenta um pouquinho o custo também, que eles não estão produzindo nada, né? Mas isso tá ok. Pão a gente tá fazendo. Cornflakes a gente não tá ganhando aqui. Seria interessante ganhar um pouquinho do mercado, né? Vender aqui de 91, né? Deixa o cara remarcar lá, assim, eles compram de mim, a gente faz grana e tá ótimo, né? A gente tá perdendo muito market share aqui pro porto. Isso aqui ainda dá uma grana pra gente. Lembrando que isso aqui ainda tá dando dinheiro, olha só. 69 mil, positivo, né? Lá, 120 mil, pão, tá dando bastante dinheiro. Cornflakes não tá dando tanto porque a gente tem competição. Esse cara aqui tá dando 89, iogurte, né? Poderia dar mais, eu não acho que a remarcação aqui... É, não, poderia não. Isso aqui é o ice cream, infelizmente também não tá dando grana, né? Vamos vender aqui até mais barato um pouquinho. Pronto, 1,50. Vamos ver se a gente consegue ter clientes dessa forma, né? Deixa os caras remarcarem aí. Batons aqui não estão dando tanto dinheiro. 170, aqui 160, aqui 140, né? Então domina bem o market share. E perfume, incrivelmente não. É interessante, na verdade. Interessante. A gente tem que dar uma olhada depois. Esse aqui também a gente não tá dominando o market share. Vou diminuir aqui o preço um pouquinho pra gente conseguir vender e fazer grana. Vou ser a mesma coisa, né? Vamos diminuir aqui também. Diminuir mais ainda. Mais ainda. Ok, pronto. Sabonete também acho que tá muito caro. Então vamos diminuir bem o custo aqui. Galera, comprar, tranquilo. Ácido cítrico eu não vou mexer. Pasta de dente também acho que tá muito caro, né, galera? 71, deixa a galera comprar e tentar remarcar pra gente fazer esses produtos escoarem. Porque não adianta a gente ter o produto e não vender, né? Então agora a gente tem cacau, galera. Agora a gente tem cacau. Lembrando, né, vou até mostrar aqui pra vocês. A parte do cacau, né, tem duas coisas que usava cacau. Primeiro são os cakes aqui, que a gente já consegue produzir agora, tá? E salvo engano tinha uma outra coisa. Ah, snacks, snacks. E cooks. E tinha outra coisa, chocolate bar. Então são mais três fábricas novas que a gente pode abrir aqui, né? Três fábricas pequenas. Deixa eu até comprar aqui esse território aqui. Comprar aqui, perfeito, ok? E agora vamos abrir as três fábricas aqui, galera. Fábrica, fábricas pequenas. Um, dois, três, perfeito, ok? Então aqui, galera, eu quero... Senta pra chocolate bar. Ah, aqui. Não tem mais... Tem cookies. Certo agora, chocolate bar. Ah, tem mais alguma coisa aqui? Não, ok? Vamos voltar pra comida. E na comida a gente pode fazer os bolos, certo? Cakes, perfeito. É, certo aí. Vamos despausar, deixa essas coisas aqui aparecerem. E assim que aparecer eu vou setar a nossa varejista pra começar a comprar esses produtos da gente, né? Ah, deixa eu aparecer aqui. O gás. Pão aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho o preço. Também que só a gente tá vendendo pão, né? E pão é uma coisa que vende bem. Legal. Apareceu. E agora então vamos na varejista, né? Hum, varejista... Beleza. Cara, você tá vendendo uma tranqueiraiada aqui que eu vou te falar, hein? Tranqueiraiada que eu vou te falar. Tô pensando se eu faço outra loja pra varejo ou se eu mexo em alguma coisa aqui. Ou se eu mexo em alguma coisa aqui. Ok, galera. O que eu decidi fazer, tá? Tinha um espaço nas lojas de conveniência que dava pra colocar alguma coisa. Eu coloquei lá pra comprar os bolos aqui da gente, né? Que nem é o produto que mais vai me dar lucro. O produto que mais vai me dar lucro provavelmente são os biscoitos aqui, né? Mas deixa lá. Eu coloquei somente isso. Deixa que ele descubra esses outros produtos aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho o treinamento desses caras, né? Que ele vai precisar. Mas deixa que o nosso cara, que o nosso cara de retail, os outros retails também, descubram os nossos novos produtos aqui. E escolham, né? Comprar os nossos novos produtos aqui de alguma forma, né? Inclusive, olha aqui, ó. Isso aqui já tá sendo comprado pelo outro cara de retail, né? Essa empresa aqui seria interessante a gente comprar ela, se possível. Deixa eu ver aqui. Aqui o bolo tá sendo comprado pela nossa loja. E isso aqui tá sendo comprado pela nossa loja também. Então, ele resolveu comprar aqui os biscoitos, né? Interessante. Deixa isso aí acontecer. Pra mim tá ótimo. Eu não vou me preocupar. Deixa que ele vá descobrindo os nossos produtos e vá querendo comercializar. E assim, tá ótimo. Então, nós temos a produção de cacau aqui. Nós estamos estocando essa parte do cacau, né? Lembrando que o treinamento ali tá no máximo. Justamente que nós queremos que a nossa produção de cacau seja cada vez melhor. Inclusive, eu esqueci de setar aqui o que eu queria, né? E é... Boa, uaca. E aqui? Aqui eu setei. Lá do outro lado eu tinha esquecido. Daqui a pouco vai sair trigo. Uma vez que saia trigo, eu posso produzir tanta farinha. Deixa eu até olhar, galera. Porque realmente, às vezes, foge. Tá. O trigo... Ele... Pode... Deixa eu marcar aqui. Farinha. Óleo, né? Óleo de trigo. E também barra de cereal, né? Cereal bar. Então, tudo isso dá pra gente produzir. Então, são três coisas aqui. Se não me engano, isso aqui a gente produz o quê? Vamos olhar. A gente produz eyeshadow. Ou seja, eu tô usando isso aqui em algum lugar, né? Tá. Hair color. E lipstick. Ou seja... Ah! Maravilhoso produzir trigo, hein, galera? Maravilhoso. Vai dar um... Uma ótima... A gente tá comprando do mercado, nessa vez. Do porto. Então, muito interessante. Olha o nosso lucro. Olha o nosso lucro, tanto que subiu. Uau! Insano, né? Insano. As ações dispararam de novo, galera. A empresa não para de crescer, né? Dá até vontade de colocar mais ações no mercado aqui, né? Se possível. De fato, já dá pra fazer. De fato, já dá pra fazer. Dá pra levantar aqui mais 37 milhões só nessa brincadeira. Vale a pena levantar? Cara, no fundo vale. No fundo, no fundo aqui, vale a pena. Pra ser muito sincero. A gente vai fazer isso? Acho que por enquanto não, né? Não tem ninguém comprando nossas emissões. Que coisa. Ninguém comprando as emissões, ó. Mais que ela dê em dinheiro ali e tudo mais. Ninguém tá comprando. Interessante. Interessante. Então, o trigo aqui tá sendo produzido. Ele vai ser colhido em abril. A gente tá em janeiro de 93. Legal. Então, deixa eu até olhar aqui um outro. O que foi? A Wacarejo pagou dividendos. Legal. Quantos dividendos eu ganhei? Quantos dividendos eu ganhei? Viu uma porrada aqui da Wacarejo? Foi isso? Nossa, a Wacarejo tá dando muito lucro. Tá insano o negócio. Olha isso, galera. Olha isso. 43 milhões de lucro. Holy cow. Esse cara aqui é muito bom pra retail. Insanamente bom. Muito, muito, muito bom mesmo. Uau. Gostei. Eu tô deixando ele fazer advertising? Tô deixando ele fazer advertising? Deixa ele fazer o que ele acha que tem que fazer aí, né? O importante é que a gente proveja produtos de alguma forma que vale a pena pra ele. Então, ele pagou R$7,90 por share, né? A gente tem 100%. Ele pagou aqui R$7,900. Foi só isso? Só isso. Quero até olhar aqui. Corporações. Vamos olhar aqui. Balance sheet. Vamos ver aqui de estoques. Não, veio 84 milhões de estoques. Não, tá uma coisa errada. Income. Deveria ter dividendos aqui em algum lugar. Aqui. Dividendos recebidos, 15 milhões. Insano, hein, galera? 15 milhões de uma porrada só vindo da Wacarejo. Nossa empresa tá dando muito lucro lá. R$190 já a cada ação, né? Lindo. O que eu vou fazer, galera? Eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, a gente vai continuar com a nossa parte tecnológica. Eu vou começar a melhorar a qualidade de alguns produtos aqui, que a gente tem um domínio total do mercado, que tá vendendo muito bem. Por exemplo, os produtos da linha de beleza aqui, né? São produtos que... Se eu não me engano... Deixa eu até olhar. Ué, não tem nada vendendo. Enfim. Eu preciso melhorar a qualidade de alguns produtos aqui que a gente tá produzindo. De repente, partir pra pesquisar produtos que ainda não estão sendo produzidos em lugar nenhum. Por exemplo, né? Uma das coisas que seria muito interessante pra gente seria começar a pesquisar aqui camera phones, que é uma coisa que dá muito dinheiro, né? Ou então, aqui na parte computadores, começar a pesquisar notebooks. Ou então, até as duas coisas. Eu posso pesquisar notebooks. Posso pesquisar camera phones. E assim que a gente descobrir essas coisas, né? Que isso aqui ficar disponível pra gente, a gente seta fábricas pra esses produtos. Então, entra exatamente nesse mercado, mas simplesmente no mercado desses produtos em específico. Porque não vai ter ninguém pesquisando, né? Não vai ter ninguém trazendo. E pra gente vai ser um mercado muito interessante. Produtos novos, coisas pra disponibilizar no nosso mercado livre, né? No nosso comércio eletrônico. Enfim, né, galera? Tem muita coisa que dá pra fazer aqui. E galera, é isso. Eu realmente agradeço todo mundo que ficou até agora assistindo aí. Deixa aquele like. Deixa aí nos comentários pra gente ver mais episódios, tá? Que isso ajuda demais. Pra eu ter um respaldo de vocês pra saber se vocês estão gostando ou não da campanha. Mas pra vocês terem vocês comigo. Queira um abraço e até mais. Tchau, tchau.